Olá, eu já estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, com a varanda integrada. A vista é bem livre, nós estamos em um andar alto. Uma das suítes tem saída para esta varanda também. Aqui é direita a porta de entrada social. Aqui é escreve o lavabo com porta de correr. Todas as portas aqui do apartamento são de correr, elas ficam embutidas. Aqui entramos no quarto da primeira suíte. Este é o banheiro. Aqui de frente a segunda suíte, o quarto. E aqui é o banheiro. O chuveiro de aquecimento agaça. Agora aqui entramos na terceira suíte. Ela tem um closet aqui na entrada. A varanda que é compartilhada com a varanda da sala. Este é o banheiro. A pia fica aqui à esquerda. Voltando aqui para a sala, temos acesso à cozinha. Aqui era da churrasqueira. Esta é a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.